E nós vamos, já agora, falar da situação, dessa ameaça que paira sobre a soja brasileira, a soja de Mato Grosso, principalmente, a soja do Mato Piba, a soja do Cerrado, onde compradores internacionais querem emplacar, impor uma moratória sobre a soja plantada desde 1988. O que eles querem? Eles querem dizer que a soja plantada em regiões que eles consideram ilegais não poderão ser compradas pelos supermercados, pelos importadores europeus. Isso chama-se moratória. Quem está verbalizando isso é a ABOV, mas está gerando algumas coisas do tipo assim, listas de fazendas que estariam produzindo soja fora do que eles consideram de áreas legais. Eles têm as coordenadas destas fazendas, correm pelo Mato Grosso essas listas, mas elas não são levadas oficialmente a público. E a consequência disso é que a soja, claro, que é vendida e acaba lá na mão dos mesmos compradores. Só que eles, entre aspas, legalizam de uma forma corrupta, através de intermediários corruptos que levam a soja, verbalizam que ela é legal e aí o produtor que produz fica com os encargos dos impostos e as punições. É disso que se trata e, por isso, amanhã, todos os prefeitos de Mato Grosso estão sendo convocados para uma reunião lá no governo do Estado, junto com o governador de Mato Grosso, para debater e transformar essa questão da moratória, num evento que é, por enquanto, agrícola e climático, num movimento político. Sobre isso eu falo com o Ilson Redivo, o presidente do sindicato de Sinop, que está direto de Cuiabá, direto da ProSoja, conosco, sobre essa reunião de amanhã em Cuiabá. Ilson, muito obrigado pela presença, muito boa tarde. Boa tarde, Gil Batista, é um prazer falar contigo novamente, neste programa tão ouvido e assistido por todos, que é o Tempo e Dinheiro. Nós estamos vivendo momentos de bastante dificuldades, aliados pelos problemas climáticos, e, somando a isso, nós temos outras demandas para serem resolvidas que dizem respeito à moratória da soja. A moratória da soja, do milho, da pecuária, é uma imposição feita pelos signatários da BIOV, aonde eles se negam a comprar produtos dos produtores que produziram em área desmatada após 2008. Eles acharam essa data muito bonitinha aí, a partir de 2008, produtor que desmatou na sua propriedade está em uma lista negra, onde essas empresas que são detentoras da comercialização de 60%, 80% de todo soja produzido no Brasil, elas se negam a comprar esses produtos, deixando o produtor na berlinda, deixando o produtor numa situação bastante desconfortável, uma vez que eles têm que vender para outros adquirentes, vender para corretores, que nem sempre têm estabilidade de pagamento, enfim. Cria um problema para o produtor de soja que desmatou legalmente. Nós não somos e não estamos aqui para defender aqueles que desmataram de forma ilegal, mas nós não podemos concordar com restrições sobre aqueles produtores que agiram dentro do Código Florestal Brasileiro, que, diga-se de passagem, é um dos códigos mais restritivos do mundo. Mato Grosso dá exemplo de sustentabilidade, João Batista. Nós preservamos 61% dos nossos biomas e, deste 61%, 41% são preservados nas propriedades particulares pelos produtores. Então, nós damos uma grande contribuição. E não é de se aceitar, acho que não se pode aceitar, que empresas venham fazer essa restrição de forma ilegal, não adquirindo produtos daqueles que desmataram após 2008, mesmo que ilegal. Diante disso, como isso aqui gera um problema econômico nos municípios, os prefeitos municipais, que são os verdadeiros representantes da população como um todo, se mobilizarem e estão fazendo uma grande reunião com o governador de Estado para levar isso ao governador de Estado e ter dele o compromisso de auxiliar nessa demanda, de demover a BIOB desta restrição imposta de forma ilegal. Então, esta reunião com os prefeitos do Estado no Mato Grosso foi organizada pelos próprios prefeitos através dos presidentes de consórcio, que nós temos 15 consórcios no Estado no Mato Grosso, e os prefeitos se organizaram para levar ao governador essa demanda de uma forma política. política, porque não se pode aceitar que você venha inibir o desenvolvimento do Estado ou proibir, não é inibição, é proibição do desenvolvimento do Estado. Isso aqui é a mesma coisa que a moratória da desmatizera. Essa moratória aqui é a mesma coisa que você pregar a desmatizera. Se eu não posso comercializar o produto oriundo dessas áreas desmatadas, qual é o incentivo que o produtor tem de desmatar? Nenhum. Se ele não pode vender, comercializar a sua produção pelos principais adquirentes, tira desse produtor o direito que ele tem exercido por lei de desmatar, está certo? Porque ele não tem, ele vai desmatar, não pode vender o produto que ele vai ser oriundo dessa área desmatada. João Batista, uma outra gravidade muito maior, que é bom para que todos entendam, é que, eu vou dar um exemplo, um produtor que plantava em 1990, mil hectares, desmatou depois de 2008, 200 hectares, uma suposição, ele está bloqueado nos 1.200 hectares. As signatárias da BIOV não adquirem produtos deste CPF, ou do CPF desse produtor que desmatou. ele plantava mil em 1990, a partir, vamos dizer assim, de 90, passou a desmatar, desmatou 200 hectares depois de 2008, ele está na lista negra com a área total, não é só os 200 hectares que ele desmatou depois de 2008. Então, isso impacta numa área muito grande de Estado, que tem levantamentos aí que apontam que o Estado no Mato Grosso desmatou depois de 2008, legalmente, em torno de 500 mil hectares. Mas, analisando dessa forma, esses 500 mil hectares que foram desmatados vão impactar lá em 2 mil, 3 mil, 3 mil e 500 hectares, e essa conta nós não temos. Mas vai impactar em um quarto da produção estadual. Então, é muito significativo, é uma restrição econômica, não tem nada de restrição ambiental nisso. Então, é bom que se diga que essa restrição é uma restrição econômica imposta através dos signatários da Biome, atendendo demanda dos europeus, principalmente. Atendendo demanda da comunidade internacional, que querem aquela leizinha de sempre, florestas lá e produção aqui na Europa, nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, eles querem deixar que o país fique de forma primitiva. Nós temos muitos produtores que têm ainda o direito de exercer o desmate de 20%, que não desmatarem nada em suas propriedades. Então, você impede o desenvolvimento, impede o crescimento do Estado nos próximos anos, e você impede a geração de emprego, arrecadação de renda, de impostos. Você está travando a economia de um país, e nós não podemos aceitar que isso aconteça. Pois é, Wilson, a gente tem que falar da hipocrisia, da lista negra, porque, no fundo, a soja acaba chegando lá. Isso que é o inaceitável. Mas vamos começar primeiro, que eles querem derrubar o nosso Código Florestal, como você disse, dos mais restritivos do mundo, que foram discutidos, foram discutidos. E aí o sujeito, por exemplo, aí na sua região do Cerrado, tem direito a desmatar 20% e não pode. Quer dizer, os europeus, esses nossos concorrentes não querem aceitar isso. Isso que é uma hipocrisia danada. Então, Batia, se é só 20%, você veja aqui, que não existe no mundo essa restrição. O Brasil é apenas, a nossa região é 20%, e ainda não querem dar o direito do produtor exercer o desmate nesses 20% que estão parados pelo Código Florestal. Então, isso aí é uma utopia. Isso aí é uma, sabe, não dá para aceitar imposições dessa natureza. Isso aqui fora da legalidade. Isso aqui não existe lei que ampare essa imposição feita pelo Ambial. Então, essa reunião com os governadores, tem com o governador e com a Assembleia Legislativa, tem também o interesse de envolver os poderes constituídos do Estado em defesa daqueles que produzem. O nosso Estado, essencialmente, é agrícola. Agora, governador de Estado, presidente da Assembleia Legislativa, deputados da Assembleia Legislativa, precisam se empenhar para fazer com que isso aqui seja resolvido. Nós temos também, dia 27 e próximo, e na próxima segunda-feira, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, também para tratar deste tema. E a gente já aproveita para convidar todos os produtores do Estado no Matoroço para participarem e fortalecerem essa audiência pública, porque é desta forma que nós vamos resolver essas imposições feitas pela Bior. Mas, voltando à questão da hipocrisia, tem lista negra circulando com fazendas, com as suas coordenadas. Atemorizando o produtor. E o produtor fala, mas caramba, eu fiz... Para que eu fiz o CAR, então? Eu não tenho CAR, eu não tenho aqui minhas coordenadas, eu tenho direito ou não tenho mais direito nesse país. Eu quero mostrar para você agora, e digo para a nossa audiência, um levantamento feito sobre a contribuição da poluição dos países desenvolvidos em relação ao Brasil. É uma espécie de uma pizza. Põe aí, Davi, veja a comparação dos países mais poluidores. Claro, é a China, são os Estados Unidos, é o mundo desenvolvido, enquanto que nós estamos ali na ponta. Pode aumentar, Davi, a tela. Olha aí as emissões de carbono. A maior emissão de carbono, longe, longe, é a China. Petróleo, né? Aí depois vem a Índia, vem os Estados Unidos e tal. Lá em cima a Rússia, os países europeus. E na parte branca, que é o resto do mundo, olha na ponta direita. Olha ali, a ponta direita. O Brasil, 1,7. É isso? É isso, Davi? 1,7 é a contribuição brasileira. É isso daí. 1,7% da contribuição, da poluição, do aquecimento global, tudo que se diz, é do Brasil. Enquanto que a China, 30,9. A Índia, 7,3. Estados Unidos, 13,5. A Itália, bem mais. A Rússia, 4,7. E eles querem bloquear exatamente a produção de alimentos. Aí que é o conflito, né? Aqueles que menos poluem, né? É um contrassenso total, né, João Batista? É um contrassenso em cima do outro. Então, aquele país que menos polui, ele é o responsável, ele é penalizado, ele é ainda penalizado. Mas, na verdade, é assim, João Batista. Eles querem preservar a Amazônia, manter a Amazônia intacta, porque tem outros interesses por trás disso e a gente sabe quais são os interesses. As riquezas que tem na Amazônia, de modo geral, eu acho que desperta uma cubiça no mundo todo e a gente, infelizmente, sofre esse tipo de pressão por parte de países europeus e dos próprios Estados Unidos e que querem inibir e fazer com que a gente vire aí uma eterna colônia, né, desses países ricos e que se imagina que tem o poder de... Mas eu quero colocar assim, o Brasil, em 50 anos, João Batista, nós passamos de importadores de alimentos, nós, há 50 anos atrás, importávamos a cesta básica, que ia para a mesa de todos, era importada, arroz, feijão, enfim, tudo era importado. E nós passamos, em 50 anos, a ser grandes exportadores de alimentos e responsáveis por alimentar um quinto da população mundial. Então, isso aqui é muito gratificante para quem produz, mas é triste você ver que existe uma pressão em cima daqueles que contribuem tanto com a economia brasileira, o PIB brasileiro, o saldo da balança comercial só é positivo por conta do agronegócio, é o agronegócio que dá o saldo positivo na balança comercial, é o agronegócio que contribui com mais de 56% do PIB do Estado, no Mato Grosso, mais de um quarto do PIB brasileiro. Então, nós somos grandes produtores de alimentos e nós deveríamos, acho, sermos olhados pelos nossos governantes de uma forma diferente, nós sermos valorizados o que nós não somos. Infelizmente, o nosso setor é pouco valorizado pelos governantes, governantes, principalmente o governo federal, que tem nos abandonado e tem nos criticado até. Então, eu digo assim, nós temos que, como, buscar o apoio dos prefeitos, que são os representantes legais do povo, e nós, como entidade, contribuir para que essas coisas aconteçam, para que essa reunião com os prefeitos, prefeitos e governador, ela transcorra da melhor maneira possível e se consiga levar uma mensagem ao governador do Estado da importância do envolvimento dos representantes governamentais para debater e acharem soluções sobre essas imposições que estão sendo feitas a quem produz, a quem tanto contribui para o Estado do Mato Grosso. Olha, para encerrar, eu quero passar dois números. O Estado do Mato Grosso, 61% do território do Estado de Mato Grosso está inteiramente preservado e intocável. 7, 6, 1, 6, 1, 61%. Sendo que, de 61%, 41% estão dentro das propriedades dos produtores. Nós que preservamos, os propriedades rurais que preservam. E só 13% do território do Estado de Mato Grosso está sendo utilizado pela produção de alimentos e essa pujança. Alimentamos o mundo. O maior Estado produtor do Brasil, o Mato Grosso, que é comparado ao Illinois dos Estados Unidos, é o Estado do Mato Grosso. E os caras querem brecar, exatamente ali querem brecar. Mas é justamente isso, João Batista. Eles querem inibir o desenvolvimento porque eles sabem que o potencial produtivo, onde que tem área para abrir? No mundo. É na nossa região. É no Brasil que você pode ainda aumentar essa capacidade de produção. Então, não interessa determinados setores econômicos aí do mundo. não interessa que você coloque comida barata na mesa das pessoas. Porque você sabe que a escassez gera aumento de custo. De dinheiro. Quando você tem uma escassez de alimento, você tem, consequentemente, um aumento desse valor. Do valor desse bem a ser adquirido, se ele for escasso. Então, não interessa determinadas pessoas o aumento da produção. E nós somos especialistas nisso, como você falou. O Brasil, nos últimos 50 anos aí, teve um avanço extraordinário e é invejável. E nós não aumentamos só a área em área explorada, nós aumentamos em produtividade. Há 30 anos atrás, a produtividade média do estado no Mato Grosso era 35 sacos de soja por hectare. Hoje, nós produzimos 60 sacos por hectare. Então, nós dobramos a capacidade, dobramos a produtividade e não dobramos a área plantada. O nosso aumento da produtividade é muito maior em proporcionamento do que o aumento da área plantada. Nós temos muitas áreas de pastos degradados para serem incorporados no processo produtivo e isso está sendo feito de forma gradativa sem que haja redução do rebanho bovino. Muito pelo contrário. O rebanho bovino está aumentando e reduzindo as áreas destinadas à pastagem. Por quê? Porque nós melhoramos a qualidade dos pastos, nós aí conseguimos adensar o nosso rebanho numa área menor, colocar mais cabeças de gado na mesma área e você faz com que você tenha uma maior lucratividade porque nós estamos hoje suplementando, suplementando o gado no coxo. Então, o Mato Grosso é um celeiro de alimentos, um celeiro de produção de alimentos para o mundo. E isso aí eu acho que causa preocupação por aqueles que querem ter o monopólio da produção. Muito bom, Redivo. Excelente entrevista, excelente esclarecimento do presidente do Sindicato Rural de Sinop, Norte de Mato Grosso, Wilson Redivo. E reafirmo e convido a todos vocês, produtores de Mato Grosso, para acionarem os seus prefeitos para estarem amanhã, 13 horas, no Palácio dos Paiaguás, na sede do governo de Mato Grosso, para essa reunião dos prefeitos, para essa ação política contra essa inaceitável hipocrisia chamada Moratória da Soja e da Pecuária. Amanhã já temos 87 prefeitos já confirmados, nos 141 municípios do município. Se o seu prefeito não está na lista, por favor, chegou a vez. Obrigado, Redivo. Até amanhã. Boa reunião para vocês. já são 88. E dizer também que a gente representa como vice-presidente a FAMATA no estado do Mato Grosso, com muito orgulho. Muito bem, senhor Redivo. Obrigado a você pelo espaço. O tempo e o dinheiro está junto com vocês nessa luta de preservação pela produção de alimentos. E vamos em frente. Até a próxima. Vamos em frente. Obrigado, João Batista. Boa tarde a todos. Obrigado.